Agora a gente chega na cidade de Mussum, pouco mais de 5 mil habitantes, pouco menos de 5 mil habitantes. E o cenário é assim como a gente encontrou em Rocassales, bastante devastador. E a gente chegou aqui em um dos locais, bem na entrada da cidade, e a gente vai conversar com a Camila. O pessoal aqui está organizando o almoço para as famílias. É mais ou menos por aí, Camila. É, eu acho que é o mínimo, né? O que a gente pode fazer para ajudar, né? Estar podendo ajudar, eu acho que a gente já fica feliz, porque a gente vê e, claro, a gente fica meio que de mãos atadas, né? Então, um pouco de comida é decalento e o que a gente puder fazer para ajudar, a gente vai estar fazendo aí. Mas aqui de Mussum mesmo? Guaporé, Guaporé. E veio para ajudar o pessoal? Isso, a gente vê e como foi feriado também, né? Então a gente pode estar ajudando o que a gente pode, né? Então eu acho que o mínimo é um pouco de alimento e, de repente, esperança, né? Para que essas famílias não desistam e que possam continuar enfrentando o que vem pela frente. A gente viu o pessoal aqui da casa à frente já dizendo, não, já almocei. O quanto deixa o coração de vocês aquecido, está ajudando esse pessoal nesse momento, Camila? É, eu acho que é isso, né? A vontade é... É, eu acho que de todos também quem assiste em casa, né? Eu acho que a vontade é tu limpar tudo e comer, né? Mas, então o mínimo é um alimento, né? Eu acho que é o mínimo. E aí, pessoal, a gente conversou com a Camila, que é uma das pessoas que veio de Guaporé, como ela mesmo falou, e estão ajudando aqui, fazendo almoço, entregando para o pessoal aqui de Mussum, nesse momento dos mais delicados da história do Rio Grande do Sul, e que a gente não pode, por que não, dizer do Brasil. Com a Regiane, moradora aqui de Mussum, que mora junto nessa casa com a sogra. A sogra mora embaixo, né, Regiane? A minha sogra, dona Carmen, sim. E sogra, mas que é que nem mãe para mim, né? O que pode ser dito para quem está nos acompanhando, Regiane, nesse momento tão delicado para vocês? A gente vê, a gente está na entrada da cidade, um cenário de tamanha devastação, Regiane. Na verdade, assim, olha, o sentimento que fica é de tristeza, mas ao mesmo tempo de muita gratidão. Agradecer a Deus pela gente estar vivo, porque bem material e o que a gente perdeu aqui, a gente conquista, a gente vai buscar novamente. Agora, a nossa vida a gente não teria mais. E gratidão, assim, a esse pessoal todo que está se sensibilizando, que está nos ajudando, porque a gente vai precisar muito, porque, na verdade, assim, as nossas famílias todas perderam, todos nós aqui de Mussum. Então, assim, é um momento delicado. E, assim, agradecimento, assim, especial a todos que estão vindo de todas as regiões, enfim, se sensibilizando e nos ajudando com comida, água, vestir, porque a gente também saiu de casa somente com a roupa do corpo e a bolsa, talvez, algum documento. Vocês conseguiram, felizmente, se salvar, né, Regiane? Como é que foi aquele momento quando a água começou a subir, a adentrar na parte de baixo da casa? E até onde que ela chegou aqui na sua residência? Na verdade, aqui na casa da dona Carmen, nunca tinha subido no andar de cima. Nós moramos aqui, eu moro há 30 anos aqui com ela, quase. E no andar de baixo, então, tiramos as coisas de baixo e subimos para o andar de cima. Na enchente que a gente teve lá em 2020, ali no início da pandemia, nós ficamos em 20 em cima da casa, né, comendo, dormindo e aguardando a água baixar. Dessa vez, a gente achou que não fosse vir. E nós estávamos no segundo andar, com a água já batendo na altura da cintura, e a gente achou que não fosse subir, em questão de minutos ela subiu. A gente acabou saindo de dentro de casa, assim, ó, nos últimos minutos, achando que a gente não fosse conseguir, na verdade, porque nós estávamos na sacada, com 1,20m, mais ou menos, de água já em cima de cadeiras. E a gente tirou primeiro a dona Carmen, seu Hilde, a minha filha Maria Luísa, e depois, então, o rapaz que passou aqui de bote, de caíque, na verdade, voltou e buscou eu e meu marido, Jonas. Então, assim, ó, era um desespero, porque a gente achou que não fosse conseguir sair da casa, porque a água veio muito rápido, e nós ficamos ali. Na verdade, assim, ó, em estado de choque, sem saber muito o que fazer, sem ter reação e achando que ficando na casa a gente ia atacar a água, eu acho, sei lá. Ana Gajane, pra gente encerrar, esse cenário que a gente está mostrando e que a senhora, desde terça-feira, quarta-feira, enfim, agora que a água está abaixando, já abaixou, a senhora observa, chegou a imaginar, alguma vez, ver essa região onde a senhora mora há tanto tempo, nesse estado como está hoje? Não, nunca. Não. Nunca imaginei que fosse, sempre soube que vinha água, sempre soube que fomos uma cidade afetada ali, que vem enchente, mas nunca imaginei que fosse criar tamanha devastação em toda a cidade. Pessoal, aqui em Musul, a gente conversa com o Anderson, que é presidente da Volunter Sul, de bombeiros voluntários, que estão sendo fundamentais nessa ajuda humanitária, né, Anderson, e na busca por pessoas que, infelizmente, podem ter perdido a vida. Perfeito, perfeito. Estamos aqui para somar as demais forças do estado, tanto o Corpo de Bombeiros Militares, como a Defesa Civil, e a comunidade como um todo, que está procurando assessorar. É uma situação bastante caótica, né, eu costumo dizer que parece um cenário de guerra, né, porque a gente tem encontrado aqui. Mas, felizmente, estamos conseguindo auxiliar a comunidade, já nossas equipes localizaram dois corpos hoje pela manhã, ainda continuam trabalhando em várias áreas onde há possibilidade de encontrar mais corpos, e também estamos assessorando a comunidade de uma forma geral, com limpeza de prédios públicos, limpeza de casas, inclusive com serviço de ambulância, também para atendimento de emergências. Estamos com 200 bombeiros voluntários, distribuindo nas cidades de Musul, de Encantado e de Roca Salles. E cerca de 25 viaturas, entre caminhões, carro leve, embarcações, tudo isso para a gente poder assessorar um pouquinho a comunidade, que com certeza foi fortemente atingida. Esse trabalho de união nesses momentos, Anderson, e aproveito e te pergunto, é muito difícil, nenhum bombeiro, seja ele militar, seja ele voluntário, está preparado para esse tipo de situação, né, que vocês estão percebendo. Como é que vocês estão trabalhando isso juntamente com o pessoal das corporações? Olha, o preparo psicológico do bombeiro, ele é preparado para trabalhar nesse tipo de ocorrência. Claro que no maior vulto, assim, há necessidade de um preparo ainda maior, né. O que a gente percebe, sim, é que nenhum município está preparado para um incidente de tamanho e magnitude. Então, por isso, a importância do trabalho conjunto dos mais diversos órgãos, porque quem está precisando de ajuda não quer saber a cor do uniforme, não quer saber a modalidade, ele quer ser atendido. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui, com apoio do Estado e as demais organizações, dando esse suporte para as comunidades que precisam e merecem esse carinho, esse auxílio, esse momento de tanto sofrimento. Você vê nas filmagens do nosso colega Claudir Pontinho, refeitório desta escola aqui em Mursum, onde foram encontrados vários alimentos. E, obviamente, em virtude da água, em virtude do tempo, da falta de luz, este foi o cenário encontrado. E os alimentos, todos eles, perdidos. aqui para a comunidade escolar e, obviamente, para a comunidade de Mursum, o que deixa o cheiro bastante forte, em virtude desta perda. A gente conversa com a dona Maria Cristina, isso porque ela contava para nós que foi a segunda vez que ela perdeu tudo, em virtude das cheias aqui do rio Taquari. É isso, dona Cristina? Isso, eu moro ali na rua Taquari, ali perto do cemitério, já é a segunda vez, construí de volta, né, estou devendo. E agora levou tudo, agora além de levar a casa, levou móveis. A gente sente muito, bastante gente que morreu também, né, mas a gente vai fazer o quê? A gente está na rua, não tem onde morar, eu não tenho onde morar, estou na rua. A senhora está nesse local que foi improvisado pela prefeitura aqui de Mursum para a Semana Farroupilha. E a senhora encontrou aqui a moradia do momento, em virtude de ter perdido tudo. Sim, e aqui com certeza nós vamos pegar chuva aqui, porque é tudo aberto, né, vai móiar tudo aqui. Daí a gente vai ficar aqui, a gente vai móiar para onde, não tem para onde ir. Bom, a gente vê o pessoal passando com água, com alimentação, como é que está isso, está chegando para a senhora, essa ajuda que vem, não só das pessoas aqui de Mursum, mas também dos arredores e de outras cidades. Por enquanto aqui eu só ganhei comida pronta, né, assim, comida crua, eu não ganhei nada até agora, porque ninguém me dá. Ninguém vem aqui, e eu não posso porque eu tenho problema, né, eu tenho depressão, já fui internada duas vezes, e não estou ganhando em lugar nenhum, botei o INSS na justiça, estou esperando agora, né, vim a resposta, já vai fazer nove meses, e nada, 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 até agora ninguém me deu aqui, nada. Aí, só comida, comida pronta, assim, vem, né, mas que nem comida que a gente precisa também, eu preciso também, assim, de... roupa não é tanto, mas, assim, coisa dentro de casa, móveis, foro de cama, cama, cesta básica, eu tenho dois filhos, né, tenho meu marido, aí o meu piá, o meu piá também tem problema, até ele está lá para cima da filha da minha, na minha filha, porque ele se atacou dos nervos, acho que vai dar até depressão nele, está bem nervoso o piá, que é o mais novo, que tem 18 anos. A gente conversa com o seu Gilberto, que morava, onde está, todos esses, hoje, em Túlios, eram sonhos, eram residências. Seu Gilberto, o que o senhor pode passar, para quem está nos acompanhando lá em Carlos Barbosa, e região, do que aconteceu aqui em Mussum? Olha, é difícil encontrar palavras, para descrever isso, né, eu acho que os que viram, o que aconteceu, como acabou de falar, que isso foi o sonho de muita gente, que morava aqui, eu principalmente, construí bem toda aqui a minha família, e foi num piscar de olho, como é que se diz, né, em poucos momentos, foi tudo por água abaixo, levando embora, então, a grande tristeza, de ver tudo isso, né, e principalmente, pessoas que também partiram, né, por causa disso, né, eu graças a Deus, fiquei com toda a minha família, não perdi ninguém, né, mas, perdi tudo, materialmente, perdi tudo, isso sim, mas a gente, vai correr atrás aí. Gilberto, onde é que você, e a sua família, está, nesse momento, depois de tudo que aconteceu? Nesse momento, a gente está na casa de uma cunhada, da gente que fica lá na Cidade Alta, daí, né, ela está fora de tudo, né, então, a gente já foi lá, a gente saiu daqui, né, a gente não estava aqui no momento, né, então, a gente já estava lá, né, e a gente vai continuar por lá, e para ver depois, o que a gente vai seguir, né, em frente. Gilberto, o senhor, bora quantos anos aqui em Mussum? Aqui em Mussum, eu, aqui, desde 2005, aqui, nesse local, na cidade, que é desde 93, depois de tanto tempo, seu Gilberto, Mussum tem, entre 5, máximo 5 mil habitantes, como é que o senhor acha, o senhor como morador de tanto tempo, que, onde é que Mussum vai encontrar forças para voltar a ser a cidade que era antes do que aconteceu hoje, nessa semana? Olha, eu diria que Mussum é uma cidade das pessoas são guerreiras, né, porque já, sempre foi atingido por enchentes, né, no decorrer, né, de muitos anos, então, acredito que vão, vão se encontrar, agora, vai se levar um bom tempo, acredito, para voltar à normalidade, né, porque, realmente, se olhar isso, não dá para dizer que a gente, fica difícil para dizer que a gente vai se erguer, mas eu acredito, mas eu acredito, sim, que o povo é guerreiro, e a gente tem, está recebendo muitas ajudas, inclusive de lá, de Carlos Barbosa, ontem, né, tiveram aí, várias, caminhão, caminhonete, trazendo coisas para, para a gente aí, olha, desde já, quero agradecer muito, esse pessoal que está fazendo essas doações, né, porque está sendo muito importante, muito para a gente, e, agora, torcer, erguer a cabeça, e, sei lá. Pessoal, e assim, a gente, chega ao fim, desta cobertura, tanto em Rocassales, quanto, em Mussum, as imagens são de, um cemitério, de residências, muito próximas, ao rio, e esse foi o cenário, que a gente encontrou, nesta quinta-feira, uma cidade, de pouco mais, de 5 mil habitantes, entre 5, no máximo, 5 mil habitantes, que chora, as perdas, de vidas, que chora, as perdas, das suas residências, e de tudo, o que se tornou Mussum, uma cidade pacata, bonita, e que sempre trouxe, o rio, como seu grande aliado, e nesta semana, foi o rio, foram as chuvas, que destruíram, todos esses sonhos, desses quase, 5 mil habitantes, e de tantas, outras famílias, mas que com a, unidade, do povo, do Rio Grande do Sul, vai buscar a reconstrução, quando isso acontecerá, a gente não sabe dizer, mas o que nós vimos, em Rocassales, nesta quinta-feira, e vimos também, aqui em Mussum, é uma cena, que nós não gostaríamos, de ver, como eu disse anteriormente, parece cenas de filmes, mas a gente viu, com os nossos olhos, e só quem está aqui, consegue ter, a magnitude, do que foi, que destruiu, Mussum, Santa Tereza, Rocassales, e tantas, outras cidades, ao longo do rio, Taquari.